Música Eu estou sem amor, quero alguém para o mar, quem te viu Como estou, é só me procurar Eu estou sem amor, quero alguém para o mar, quem te quer Como estou, é só me procurar Música E eu pensando que sabia muita coisa, mas Tava na cara e eu não via que eu ficava pra trás Às vezes quando a gente ama não percebe, não vê Que tem detalhes no passado que atrapalham o presente e o futuro a sofrer Eu estou sem amor, quero alguém para o mar, quem te quer Como estou, é só me procurar Eu estou sem amor, quero alguém para o mar, quem te ver Como estou, é só me telefonar Eu estou sem amor, quero alguém para o mar, quem te ver Chate gostoso E esse foi mais um shot do nosso mestre do Givaldantas, né? Se você gostou, larga aquele like legal aí Bom, não se esqueça de se inscrever no canal aí do Fernandinho do Acordeon Clicar no sininho para receber os novos vídeos E deixar seu comentário, pedir sua música favorita Enfim, estamos aqui para cantar música boa e tocar sanfona que é uma delícia Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo aí Valeu!